Música Fala ai cronos de volta e nesse vídeo pessoal eu to trazendo pra vocês galera mais um vídeo de minecraft E seguinte croninhos e croninhas no vídeo de hoje eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei E se inscreverem no meu canal antes que eu bata palma beleza Então antes de eu bater palma galera vocês tem que conseguir clicar no gostei e se inscrever Vamos lá já prepara o dedo ai prepara e no já deixa o gostei e se inscreve antes que eu bata palma Então 1, 2, 3 e já deixa o gostei e se inscreve no canal Boa eu espero que vocês tenham conseguido fazer esse super desafio pessoal Mas é o seguinte galera no vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo do desafio do buraco no minecraft Isso mesmo galera tem que tomar muito cuidado porque vão ter buracos no chão e eu não posso escolher o buraco errado Mas antes da gente começar a cair no buraco eu só queria avisar pra todo mundo que mora em Brasília ou perto de Brasília Que dia 21 de abril vai ter o show do cronos aí em Brasília no Taguatinga Shopping 4 horas da tarde Então mano corre galera eu espero ver todo mundo lá pra você poder comprar o seu ingresso e saber mais informações Aqui embaixo do vídeo tem um site, entra no primeiro site, chama seu papai e sua mamãe Fala pra eles entrarem no site e comprar o ingresso, ver as informações E tô te esperando dia 21 de abril em Brasília no Taguatinga Shopping 4 horas da tarde Vai ser muito fera, vai ter bonecos gigantes do crono, vai ter música, vai ter jogo, vai ter muita coisa divertida Tô te esperando Mas é o seguinte pessoal, vamos voltar, alguém interessa E ó, eu tô numa vila, né, e aqui estão os buracos, cadê os buracos? Mano, cadê os buracos que estavam aqui? Não, não tá pra cá Eu acho que tá pra lá então os buracos, será que tá pra cá? Eita caramba, agora eu não sei galera Mas tem a casa do ferreiro aqui galera E essa casa do ferreiro pode ser que tenha coisas boas que me ajudem lá Quando eu tiver que fazer o desafio do buraco, então vamos ver Tá, tem um baú aqui Cruzei os dedos e tchacavral Nossa, boa galera, consegui aqui comida, consegui uma armadura, né, uma calça E uma espada de ferro que vai ser muito, mas muito útil mesmo aqui na hora que eu for fazer os desafios do buraco Então, aonde será que... Mano, cadê esses buracos que eu não tô encontrando? Eu acho que tá pra lá Eu acho que... Viu, Diego? Tudo bem? Você viu o buraco? É, eu acho que ele não viu, porque ele não tá querendo falar muito comigo não Tudo bem Bom, eu acho que o buraco tá pra cá, pessoal Deixa eu ver Será que tá por aqui, mano? Ai, ai, não Pra cá não tá Então, mano, deve tá do outro lado Com certeza Se não tá pra cá Se não tá pra lá Tem que tá pra cá Isso Vai tá pra cá Tô sentindo que agora vai, galera Agora vai Eu vou encontrar esse buraco aqui Ah, deve tá por ali, mano Deve tá por ali Beleza Ó, vamos passar por aqui no meio Opa, dá licença Obrigado Dá licencinha Oi, filhos, tudo bem? Dá licencinha também É, galera Eu acho que esses buracos estão pra cá Nessa direção aqui, né? Então eu só preciso encontrá-los pra gente começar o desafio Ai, finalmente consegui encontrar, galera Ai, meu Deus Tá, tem um buraco aqui Tem outro buraco aqui Tem outro aqui também Outro aqui Mais um e mais um Nossa, galera Eu não sei nem qual buraco eu devo começar primeiro Mas o problema é que se eu for no buraco errado Já era, galera E eu vou ter que enfrentar vários super-heróis Hoje o desafio é dos super-heróis Então eu vou ter vários super-heróis escondidos Dentro de cada buraco desse daqui, galera E eu vou ter que enfrentá-los, né? Vamos ver se eu vou conseguir Ou se eu não vou conseguir Então Vamos começar Vamos no primeiro aqui Vamos lá Quem será que é esse super-herói aqui, galera? Eu não consegui ver Tá, eu vou entrar no buraco Eu vou entrar no buraco Seja o que Deus quiser Eita! É o Homem de Ferro Ai, meu Deus Não, 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 não Sai daqui 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 Ai, caramba, galera Ele é muito forte Não, 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 não Não, não, não Sai, sai 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 Não, eu vou morrer Ai, dog Eu escolhi o buraco errado, galera Eu não consegui derrotar o Homem de Ferro Caraca, eu vou ter que voltar lá Tudo bem Voltei aqui E agora vamos no próximo buraco Aqui tem uma dica, galera Ele é do mal Que super-herói que pode ser do mal Eu não tenho a menor ideia Se vocês souberem Escrevam aqui embaixo Nos comentários Beleza Mas enfim Mano, se é um super-herói do mal Talvez tenha o super-herói do bem E esse seja uma versão dele Só que do mal Hum... Tá, galera Eu não faço a menor ideia Só tenho um jeito De descobrir qual super-herói é esse Vamos descer aqui Pum Não Eu É o Homem-Aranha Ai, caramba É o Homem-Aranha Só que É o Homem-Aranha reverso, mano Ai, ai Não, 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 não Dá licença, dá licença Ai, consegui Eu consegui te prender Esse aqui é o Homem-Aranha preto, galera Que ele é do mal Nossa, ele me bateu Só que você tá preso Você não vai conseguir me derrotar Eu vou conseguir Te derrotar E já consegui Caramba, galera Isso é muito bom Tá Eu consegui derrotar O Homem-Aranha Preto, então Bom O próximo aqui Tá falando Ele solta teias Ah, mano Esse daqui Todo mundo já sabe Galera Com certeza Vocês sabem Qual super-herói é esse Que solta teias Escreve nos comentários Aqui pra saber Se você vai acertar Ou não Beleza Tá Mas é o seguinte Ele solta teias, né, galera Já que ele solta teias, mano É o seguinte Eu vou Eu vou sair daqui Eu vou fazer uma escadinha Aparecer Fazer uma escadinha Aparecer aqui, ó Pera aí Faz aqui Faz aqui Beleza Vamos cair no buraco Aqui pra ver, vai E aí Nossa Eu vou ver aí mesmo Eita Ele é muito forte Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Homem-Aranha Homem-Aranha Não Ai Meu Deus do céu, galera Sai daqui Caramba Olha só Ele é muito bonito A roupa tá muito bonita Mas você Quer querendo me matar Homem-Aranha Você não pode Ai, caramba Ele quer me matar Não, não Sai, sai Ai, caramba Não Ai, ai Meu Deus Tô errando tudo Ele é muito bom na luta Caramba Ai Sai daqui Não, 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 não Corre, Cronos Corre, Cronos Corre, Cronos Sai daqui Sai daqui Sai daqui Homem-Aranha Sai Isso Pronto Pronto E agora vai Consegui Derrotar o Homem-Aranha Galera Caraca Eu fui muito bom Dessa vez Eu fui muito bom Beleza O próximo Ele é muito forte Qual super-herói Que é super-forte Hum Tá Tem ó Tem o Hulk O Hulk é muito forte Também tem Tem o super-homem Né O Thor Também é muito forte Capitão América Caraca Galera Pode ser um monte De super-herói Qual super-herói Você acha que vai estar Aqui dentro Escreve nos comentários E vamos ver se você Vai acertar Quando eu pular No buraco Beleza Hum Vamos lá Vamos lá Agora é 1, 2, 3 E tchacabral Pum Meu Deus Meu Deus É o super-homem Nossa Ele é muito forte Caramba Não vou conseguir Eu não vou conseguir Sai daqui Sai Não Eu vou subir Eu vou subir Não, não, não Dá licença Não Eu quero fugir Eu quero fugir Dá licença Do super-homem E para de me bater Não Galera Escolhi o buraco Errado Eu não deveria ter Caído nesse O super-homem É muito poderoso E ele me matou Ai caramba As minhas coisas Estão aqui Tá Eu vou ter que ir Muito rápido Pegar as coisas E voltar Peguei 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 E voltei Nossa Consegui fugir Consegui escapar Do super-homem Fica quieto aí Que eu não quero ver você Mais não Você é muito forte Para o meu gosto Caramba Tá Deixa eu arrumar aqui Pronto O próximo Ele é muito rico Qual super-herói Que é muito rico Galera Tá Muito rico Caramba O Homem de Ferro É muito rico Mas ele já foi Tá Qual o outro Mano Eu acho que eu já sei Eu acho que eu já sei Mas eu não vou falar Começa com B Eu só falo isso Eu só falo que começa com B Mas eu não vou dizer Qual super-herói que é Você tem que adivinhar Beleza Vamos lá 1, 2, 3 Vai Eu acertei É o Batman Não Batman Batman dá licença Dá licença Não Sai daqui Sai daqui Isso Opa Tá Consegui Consegui Eu vou fazer um caminho aqui Mas eu vou conseguir derrotar o Batman Galera Você liga Peraí Cadê ele Oxi Cadê o Batman Se escondeu aí Ai caramba Não Sai daqui Sai daqui Não Caraca Ferrou Nossa Agora ele vai vir atrás de mim Sai daqui Batman sai com essa armadura daqui Uou Consegui derrotar o Batman E agora o último galera Ele é Ele é dos Estados Unidos Pera Todos são Mas É um que é americano Americano Tá Qual super-herói que defendeu os Estados Unidos Galera Vocês sabem qual super-herói que defendeu os Estados Unidos Eu acho que eu já sei Eu acho que eu já sei Mas eu também não vou falar Vou deixar de suspense E vamos ver se eu vou conseguir ou não Vamos lá 3, 2, 1 Tchacafral Pum Pum Nossa É o Capitão América Meu Deus É o Capitão América Ele é muito forte Ele é muito forte Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não Sai Isso Nossa Ele já arrancou mais a metade da minha vida Caramba Capitão América Você tá forte demais Meu filho Você tem que parar com isso Toma Isso Toma Toma Isso Vai Toma Aham Vou conseguir Vou conseguir derrotar você Isso Beleza Aí foi Foi Consegui derrotar o Capitão América Boa pessoal Mano Hoje foram muitos buracos aqui Foi o desafio dos buracos Com o tema de super heróis Eu espero que vocês tenham gostado Então deixa o gostei Se inscreve no canal E me diga também nos comentários Qual super herói você mais gosta Qual super herói você mais gosta Eu quero saber Tô curioso Beleza Então é isso aí Deixa o gostei Se inscreve Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa Isso mesmo galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos 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 E garante o seu bonequinho do Cronos